Não, cheirosos, eu vim aqui, né, na casa de Moms, e acabei de descobrir esse novo lançamento da Putscara, que tá pra sair em breve, muito em breve, tô aqui, né, fazendo minhas necessidades, e vamos falar de Florata Red Blossom. Isso daqui já foi um sinal, será que é uma aguinha de chuca? Veremos. Olá, cheirosos, tudo bem com vocês? Espero que todos vocês sejam maravilhosos. Pois bem, enfim, ia sair um vídeo agora, só que eu decidi deixar ele para amanhã, porque eu vim trazer pra vocês aqui uma exclusividade, não sei se alguém já falou, né, mas enfim, se alguém já falou, tô cagando e andando, né, e me escutem falar, né, sobre esse mais novo lançamento da Putscara, que é uma reprise, mais um flankerzinho aí da linha Florata. Já veio aí, né, esse lançamento do Bird Splash, que já tem resenha aqui no canal, e agora vai lançar esse Florata Red Blossom. Pois é, meu amor, você não está ouvindo errado. Mais um Florata, mas só que dessa vez, espiritualizado do Florata Red. Tô aqui com as imagens confidenciais, peguei o telefone de manhã, porque eu tô gravando no meu, né, como eu não estou em casa. Frasco, né, meio transparente, com líquido vermelhinho clarinho. Florata Red Blossom, a nova fragrância inspirada em Florata Red. Com certeza já dá pra você poder perceber que você vai sentir uma alma ali do Florata, né. Uhum, pois é, tem o DNA. Chega para dar um leve toque de sensualidade no seu dia a dia. Se o outro você usava à noite, e também usava durante o dia, poder agredir, sufocar as pessoas ao seu redor, esse daqui você vai continuar usando, só que de uma maneira mais leve. Ou seja, o Boticário já tá uma água de chuca. E esse daqui que vem com um toque mais leve, né, um ou de chuca. Segredinho. Florata Red Blossom. Traz uma releitura da maçã de Vermont. Chique. Explorando toda a luminosidade. Uma fragrância luminosa, vívida, refrescante. Dá uma saída ali suculenta. Hum, chega até se elevar a boca. De maçã fresca, assaciada de um toque floral. Ele tem um buquê floral, né, com a suculencialidade frutada da maçã. Hum, será que vai ser averudado? Evidenciando a gardenia. Olha, tem uma explosão de gardenia aqui, hein. De uma dimensão vibrante. Essa gardenia é bem vibrante. Esse lado floral é empoderado, chique, atraente, elegante. E o resultado de uma fragrância moderna. Moderna. Não sei aonde. É mais fácil falar assim, uma fragrância batida. Sim, batida. Eu concordo. Ultra feminina. Combina com a sofisticação de notas madeiradas e cremosas. Ele tem uma madeirada de fundo trazendo uma cremosidade. Pronto, gente. Um toque de decepção aqui nesse novo Florada Blossom. E aqui tá. Uma versão mais luminosa, mais moderna, com assinatura floral e fresca. Ideal para o seu dia-a-dia sofridos no trabalho. Perfeita para quem anseia. Perfeita para quem anseia viver romances leves e sem compromisso. Isso aqui é para você que é uma descompromissada da vida, né? Que não quer um romance qualquer. Você só quer pegação. Esse daqui é para o seu dia, ó. Sem compromisso. Mas com desejo. Você tem o desejo do teor sexual, ó. Aí aqui embaixo tem o Floreta Red, né? Que é mais densa, mais sensual, mais noturna. E esse daqui, o Blossom, para poder comparar. Fazer essa diferença ali, né? Ou seja, mais uma palhaçada que tá para vir a doutrina buscar. Boticário, eu sei que você vai comprar porque você gosta. Você é a cadelinha da Boticário. Eu não vou comprar, mas vou sentir para poder trazer uma comparação aqui para vocês. Gostaram desse lançamento? Boticário, lança uma coisa que eu também gosto. Que pessoas, sabe, do nosso meio, que curte fragrâncias mais diferenciadas. Vão amar comprar também. Para de lançar sua modinha. Beijos. Tchau. Tchau.